Está confirmada a morte de 40 pessoas vítimas de um duplo atentado no Iraque. Pelo menos cinco dezenas ficaram feridas. O balanço ainda provisório, fontes governamentais admitem que o número de mortes possa vir a aumentar. As duas explosões, quase em simultâneo, ocorreram junto ao Conselho Municipal em Taj e 20 quilómetros, a norte de Bagdad. Os ataques ainda não foram reivindicados. As autoridades suspeitam do envolvimento dos talibãs. O balanço ainda não foram reivindicados.